Olá, meu nome é Renata Hermes, eu sou naturóloga, aromaterapeuta de formação e hoje eu vou falar sobre os dois olhos essenciais que são imprescindíveis no puerpério. Se fala muito em puerpério, se fala muito que o puerpério é diferente para cada mulher e de fato é diferente, de fato cada mulher tem o seu tempo de puerpério, mas tem algumas coisas que são muito parecidas. É um período onde a tristeza é presente por causa de uma questão hormonal, então assim como o amor, a felicidade, a gratidão, elas estão presentes no dia a dia, a tristeza ela ocorre. Algumas mulheres podem sentir essa tristeza de uma forma mais profunda ou de uma forma muito mais frequente, se esse for o caso, é indicado procurar auxílio terapêutico de um psicólogo, de um psiquiatra, de um naturólogo o quanto antes, mas eu indico as minhas gestantes já terem dois olhos essenciais em casa que com certeza vão ajudar no puerpério de qualquer mulher. Esses olhos essenciais são os olhos essenciais de lavanda e de laranja doce. Por quê? Primeiro porque são olhos essenciais seguros, eles podem ser utilizados sem interferir na amamentação e sem causar danos para o bebê também que vai estar sentindo esse olho essencial. O olho essencial de lavanda eu indico fazer um sabonete líquido com esse olho essencial, um sabonete líquido neutro e adicionar apenas uma gota para cada 10 ml de sabonete líquido. Por que o sabonete líquido? Eu penso na facilidade, né? Você está no puerpério, você não tem horários, você não tem rotina, você está principalmente ali nos primeiros 40 dias muito na rotina do seu bebê que não tem rotina alguma. Então o sabonete ele ajuda muito porque uma vez no dia você vai tomar banho, pode ser um banho muito rápido, pode ser uma coisa, não vai ser relaxante, não vai ser muitas vezes aquele banho, mas você vai entrar no chuveiro e vai estar lá o teu sabonete com óleo essencial. Diante disso, como a gente pode usar o sabonete com óleo essencial de lavanda? Ele é muito indicado para a região do perinho, região da vulva, porque pode haver uma fissura, uma laceração por causa do parto. Se for um parto natural, se for uma cesárea, ajuda na cicatrização. O óleo essencial de lavanda é bastante cicatrizante. Algumas mulheres apresentam quadros de hemorroidas após o parto, então também o óleo essencial de lavanda é indicado e também candidias e vaginal ou infecção urinária podem ser doenças frequentes no pós-parto e também o sabonete com óleo essencial de lavanda se faz muito útil em tudo isso que eu falei, por isso que acaba sendo um coringa. Além disso, é o óleo da resiliência, é um óleo que acalma, que traz equilíbrio, que traz força, que traz aquela sensação de vai dar certo, sabe? Calma, que vai passar, que vai dar certo. Então, o óleo essencial de lavanda é, com certeza, o óleo essencial do puerpério. E eu indico, além do sabonete com óleo essencial de lavanda, fazer um inalador, desses que a gente compra facilmente na internet, inalador individual, com óleo essencial de laranja doce. 4 gotinhas de óleo essencial nesse inalador, deixar sempre à vista. Eu indico sempre deixar ao lado, numa mesinha ao lado, onde você vai costumar amamentar ou estar mais sentada com o seu bebê, porque você só abre esse inalador e inala. Acontece que a laranja doce, ela é muito antidepressiva, ansolítica, traz muita leveza, sensação de bem-estar, de alegria, que é tudo que a gente quer e espera de um puerpério. E por isso, esse inalador, ele vai ser assim um salvador, ele vai ser um resgate em momentos de solidão, em momentos de desespero. Eu usei muito o meu inalador com laranja doce, porque como eu já contei aqui pra vocês, vou até deixar na legenda, eu tive muita dificuldade na amamentação, tive bastante dor, foi todo um processo. E o inalador com laranja doce me ajudou muito a eu ter esperança que ia dar certo, que ia passar, ter leveza, apesar da dificuldade física, da dor física que eu estava tendo. Então, se você está gestando, se você está no puerpério, se você é um terapeuta, um aromaterapeuta, pense muito nesses óleos essenciais, lavanda e laranja doce. Sobre eles, eu já fiz vídeo aqui no nosso canal e eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira saber para o que mais é indicado. Porque no puerpério você vai usar, mas não vai usar todo um frasco de óleo essencial. Então, depois você pode ter ali na sua farmacinha de produtos naturais. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. Aqui no nosso canal a gente tem uma playlist de aromaterapia. e como você sabe, toda semana a gente tem vídeo novo, então eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau!